Música Olá personas, tudo bem com vocês? Eu sou o presidente desse clube e estou aqui para evocar a catarse em todos vocês E hoje é dia de analisarmos o novo teaser trailer de Persona 5 The Royal Música Dia 6 dessa mesma semana tivemos um trailer Trailer esse totalmente dedicado a Kasumi Yoshizawa Nova personagem do título que será a versão definitiva para Persona 5 Então vamos analisar esse trailer frame a frame Antes disso rapidamente eu vou me corrigir aqui, tudo bem? Anteriormente em outro vídeo eu também comentei sobre um novo personagem masculino E eu falei sobre sua arcana, Le Consultant Eu tinha falado que a arcana dele era original Mas depois de dar uma bela pesquisada eu descobri que a arcana realmente existe O fato dela ser tão difícil assim de encontrar É justamente por ela não fazer parte de um dos baralhos padrões do tarot Tanto que mesmo os fãs aí pela internet afora, mundo afora Não haviam conseguido decifrar se ela era realmente real ou original Agora voltando para o vídeo Antes da análise deixarei o trailer passando para todos vocês Como de costume, legendado E aí Eu vou mostrar o vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query O trailer começa com a Kasumi andando lentamente até um dos guardas de um palácio Para assim pegar de volta sua arma Ao que tudo indica, o que eu consigo deduzir é que estamos no palácio da Sae E então logo após essa cena fantástica Temos a entrada da arte oficial da personagem A arte essa que está na capa do jogo, inclusive E é assim que a nova música começa a tocar Voltando ao que eu ia dizendo Provavelmente essa música seja o novo tema de batalha Afinal a música revelada anteriormente Provavelmente é a música tema de abertura E o lógico após isso seria revelar um novo tema de batalha Seguimos então junto dessa música maravilhosa Com uma sequência de cenas entre o Joker e a personagem Com a primeira se passando no local onde você pode jogar baseball E após isso temos uma cena que seria Ai essa cena caralho, ai meu coração Ai que mulher Tá difícil hoje, eu tô perdendo o controle facilmente né Enfim, dessa vez aqui estamos falando da viagem até o Havaí Onde provavelmente é uma daquelas cenas onde você decide se quer passar tempo com tal personagem ou não E aqui onde a cena se passa dentro de uma loja A Kasumi mostra um pouco mais da sua personalidade Como ela é extrovertida Como ela é divertida e fofa ao mesmo tempo Meu Deus que fofa rapaz E assim, o Joker sendo assustado é expressividade pura Com uma expressividade fora de série impressionante rapaz Ai é aquilo cara, personagens mudos Cara, personagens mudos Eu não sei como as pessoas gostam disso mas tudo bem E seguindo para a próxima cena Temos o fato novamente ressaltado que ela come bastante Porque se zoavam o fato dela ter uma marmita daquele tamanho Um bentô daquele tamanho Imagina essa quantidade de pratos né Um, dois, três, um, um, um Eu contei 15 Que ainda mais Que ainda menos Não 15 pratos Isso mesmo E olha só que surpresa Ela ainda não tá satisfeita E por fim temos a parte que realmente importa do trailer A parte mais reveladora desse trailer O despertar da personagem No que parece ser um novo palácio Ou é uma expansão de um palácio que a gente já conhece Mas nenhum palácio me lembra o que temos aqui Então É complicado, sabe? Já foi revelado pela produção que ela estará desde o início do jogo Da história do jogo Então Eu imaginaria que ela despertaria logo no Camochida Mas certamente essa área não parece E não tem nada a ver com Camochida Mas eu não consigo ver isso se passando Pré-Camochida em outro palácio também Essa cena parece ser mais à frente afinal Até porque quando nos foi revelada selfies É mostrada a foto do buffet E a Kasumi não aparenta estar lá Então Eu imagino que ela seja pós-Camochida São muitas perguntas aqui Mas se eu tivesse que apostar em algo Eu diria que teremos um palácio inicial Que não tínhamos no jogo base Ou o que eu acho mais provável O despertar dela ocorrerá mais tardiamente Em um palácio novo Ou talvez numa expansão de outro palácio Mas além disso Temos coisas muito mais interessantes aqui Mas antes Uma pausinha Olha esse close, cara Olha que cena bonita Meu Deus do céu Como eu ia dizendo Começando pela persona da Kasumi Finalmente tivemos a persona revelada Não somente a figura histórica Como também o visual dela Estamos falando de Cendrillion Mas pra ficar mais claro Cinderela Uma personagem que muitos conhecem De contos infantis Ou animação da Disney É uma personagem de uma peça de ópera E essa ópera é descrita como um conto de fadas A qual consiste em quatro atos Já sobre a história da peça Ela é basicamente que temos conhecimento Dos contos mais tradicionais É claro Com algumas pequenas mudanças de tom Mas os acontecimentos chaves da história São praticamente os mesmos E isso nos leva a questão Que não podemos esquecer Persona 5 As personas de Persona 5 São geralmente tricksters E ladrões Então aqui com Cinderela Eu deveria considerar ela Como uma trickster Pelo fato dela ter enganado Todo mundo até a meia noite Talvez Graças ao encanto das fadas Ou talvez também Devesse acrescentar o fato Que ela consegue roubar O coração do nosso príncipe Da história Ao menos é isso Que eu consegui tirar daqui É claro que a gente Não pode muito fazer Aquela relação de personagem Com a persona dela Afinal sabemos muito pouco Sobre a Kasumi Mais do que a figura Qual dá vida A persona da personagem Também tivemos outras coisas Afinal aqui Temos pontos chaves Como a HUD E uma persona Que a gente nunca viu antes Aqui a cena Consta com Joker Morgana E Kasumi Com isso Podemos presumir Que os outros personagens Foram tirados da party Propositalmente Estão fora dela Por um motivo X Ou isso se passa Antes dos outros personagens Possuírem suas personas Que como eu havia mencionado É o que eu acho Menos provável de acontecer Afinal um novo palácio De entrada para o game Seria muito complexo De ser introduzido O Morgana Teria de ser reintroduzido De outra forma E o Ryuji Até funcionaria Mas muita coisa mudaria O tutorial mudaria E também o primeiro palácio É muito bem construído Justamente por ser uma introdução Então eu não sei Como eles conseguiriam fazer isso Eu acredito que eles Não irão fazer isso E se pararmos Para prestar bem atenção No cenário que a gente tem aqui Ele tem um fundo Muito semelhante A um teatro Museu Ou a um estúdio E é algo que a gente não viu Muito no jogo Talvez o mais próximo Disso seria um madarame Sofás Cartazes Caixas de áudio grandes E essa tonalidade De cor mais clara Enquanto o chão Parece vários vidros Quebradiços É um palácio Completamente diferente Do que a gente já viu No jogo E claro Claro Por fim Temos o belíssimo Ao alto ataque Da personagem Mas é assim Que se encerra O novo trailer Porém ao fim Tivemos uma informação Muito importante Informação sobre o que A edição de colecionador Do jogo irá conter Essa edição se chamará Straight Flush E contará com Um box de luxo especial Com ilustração dos personagens Feitas pelo magnânimo Shigenori Soejima Um pequeno livro de capadura Com 48 páginas Contendo artes conceituais Um CD com a trilha sonora Do jogo Uma camiseta exclusiva Desenvolvida pelo Persona Studio Com base na visão do mundo De Persona 5 E claro Por fim Não podia faltar Um conjunto de DLC De roupinhas Que também será vendido Separadamente Posteriormente Agora saindo Um pouquinho do trailer Mas continuando Com o Persona 5 The Royal Vale acrescentar Que o site foi atualizado E lá agora Temos duas novas páginas Uma para a nova vida Escolar do jogo E outra focada Na vida de Phantom Thief No jogo E tivemos várias imagens Postada com isso E eu vou deixá-las Passando agora Também tivemos É claro Informação sobre Morgana's Report Que é um pequeno Programa de 5 minutos Onde o Morgana Apresenta as novidades Presentes no jogo A gente teve Dois programinhas desse E parece que a Atlus Disse que isso irá continuar E teremos um novo Nesse mês E você acha Que é apenas isso? A Atlus também Já afirmou Que estará na E3 Junto da SEGA E eles terão Estantes com coisas Como a Dema de Catherine Que será lançada Agora em setembro E não só isso Também terá uma After Party De Catherine Full Body Que contará Com uma pequena surpresa Mas Isso é tudo Que temos por hora Sobre o jogo Persona 5 The Royal Será lançado no Japão Dia 31 de outubro E no ocidente Em 2020 Claro Se você assistiu até aqui Se inscreve Deu uma olhadinha Nos vídeos passados Teve um vídeo incrível Dos sites misteriosos Da Atlus Não perca Também não se esqueça De deixar sua opinião Clique no gostei E no não gostei E claro Deixe seu comentário Para sempre nos ajudar A melhorar Mas eu Vou ficando por aqui Agradeço a todos Que me acompanharam Até o presente momento Eu sou o presidente Desse clube E espero ver a todos No próximo vídeo Desse clube 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 Desse clube